Olá amigo amante dos pássaros, seja muito bem-vindo. Hoje vamos conhecer o Takai, uma ave que pensávamos estar extinta. Então continue assistindo esse vídeo, que ele foi feito exclusivamente para você, para acenar todas as suas dúvidas sobre essa classe de ave, um raro remanescente da ave fauna vegetariana, incapaz de voar, que outrora ocupava Nova Zelândia. E esse vídeo, é um pedido do nosso inscrito, Mikael. Então curta, compartilha, se inscreva e ative o sininho para receber as novidades que chega ao canal. O Takai Porfirio Xtetiteri, é uma ave gruiforme da família Raulidae, endêmica da Nova Zelândia. Encontra-se ameaçada de extinção. O Takai é o maior ralídeo existente na atualidade, com cerca de 63 centímetros de comprimento. É uma ave poçante, com patas fortes e bico triangular compacto. As asas são muito curtas e não estão anatomicamente preparadas para voar. A plumagem é colorida, em tons de azul violáceo, com a zona dorsal de cor verde. Os adultos têm uma máscara facial encarnada e bico vermelho. Os juvenis podem ser identificados pela plumagem balça e a castanhada. Assim como tantos exemplos de ralídeos não voadores, que desapareceram na zona do Pacífico, devido à caça excessiva e introdução de espécies invasoras, nomeadamente roedores, O Takai foi considerável extinto por muito tempo, possuindo seu último avistamento em 1898. Em 1948, no entanto, foi redescoberta uma pequena população no alto das montanhas de Murchinson na Ilha do Sul. O Takai da Ilha do Norte Pé, manteu-lhe, desapareceu totalmente. O sucesso de sobrevivência do Takai deve-se principalmente à inacessibilidade do seu presente habitat, que não apresenta condições favoráveis à vida humana e, como tal, nunca foi colonizado. Apesar disso, a espécie continua ameaçada de extinção e como medida de prevenção, alguns pares foram transferidos, com sucesso, para diversas ilhas ao largo da Nova Zelândia que se encontram desratizadas. O Takai adulto é principalmente de cor azul púrpura, com asa preta esverbeada e bica rosa avermelhado. O peso médio do Takai masculino é 3 kg e o feminino 2 kg e 300 gramas. A altura do Takai é de cerca de 50 cm. É uma ave atarracada com bico grande, pernas fortes e caudas atarracadas com penas brancas por baixo. Os filhotes de Takai têm penugem preta fofa e bico preto. As penas de um Takai são muito macias ao toque porque eles não têm penas fortes, pois há muito tempo perderam o voo, suas asas são curtas e arredondadas. Os Takai vivem no alto das montanhas Murchison, localizadas em Fordland, onde há muitas plantas de toceira. Eles comem as partes saborosas e macias dos altos brotos de toceira que puxam com bico e, em seguida, agarram com o pé e comem como um papagaio, eles também comem insetos. Takai pode ser visto arrancando um talo de grama de neve levando-o em uma garra e comendo apenas as partes inferiores macias, que é sua comida favorita, eles então jogam o resto fora. Takai pode viver até 20 anos, a reprodução começa quando os pássaros completam 3 anos. O casal faz um ninho no chão, escondido sob grama alta ou tolceiras. A fêmea costuma botar dois ovos entre meados de outubro e final de dezembro. Os pais se revezam na incubação do ovo, o que leva 30 dias, eles os alimentam por cerca de 3 meses e então os filhotes têm que encontrar seu próprio alimento. Os filhotes aprendem a se alimentar seguindo e copiando seus pais. A fêmea Takai geralmente faz o turno diurno e o masculino, à noite. Takai tem grupos familiares fortes, às vezes um filhote de um ano ainda estará com as mães e se tornará um ajudante na criação de um novo filhote. Normalmente, apenas um filhote de cada ninhada de ovos sobreviverá para ter idade suficiente para cuidar de si mesmo. Os pais de Takai estão sempre conversando entre si, fazendo sons constantes de cacarejar que soam um pouco como de uma galinha fazendo isso, eles podem se comunicar sem nem mesmo se verem. Os Takai são muito territoriais e lutam com seus pés e bicos fortes. Eles arrancam penas, mordem, seguram e chutam uns aos outros com os pés. Isso pode causar ferimentos, pois os Takai têm bicos afiados e garras fortes. Se o Takai é ameaçado, Takai levanta as asas para fazer seu corpo parecer muito maior. Os machos ficarão eretos e levantarão suas asas e recuarão. Os Takai também usam as penas brancas da cauda como uma bandeira para sinalizar alarme, sacudindo-os se estiverem com medo, lutando ou cedendo a outro Takai. O Takai compartilha seu habitat com veados e aminhos introduzidos. O cerro compete com o Takai por comida. Com um grande número de cervos que se espalharam pelas montanhas não muito depois de serem introduzidos, alguns lugares tinham pouca ou nenhuma comida sobrando para Takai. O Takai é uma ave que não voa, encontrada em habitats de pastagens alpinas. Embora costumava viver em puntanos, os humanos transformaram seus habitats de puntanos em terras agrícolas, e o Takai foi forçado a se mudar de terras altas para as pastagens. Possui territórios na pastagem até a chegada da neve, quando se desloca para a mata ou matagal. Os Takai vivem nas montanhas Murchison, onde foram redescobertos. Pequenos números também foram transferidos com sucesso para quatro ilhas livres de predadores, Tiritiri e Matangi, Capti, Maldi e Mana, onde podem ser vistos pelo público. As áreas de floresta já foram seu local preferido, e acredita-se que as florestas foram os lares originais do pássaro após sua migração para Nova Zelândia, Vários milhões de anos atrás. A falta de predadores na época e a natureza de alimentação terrestre do pássaro resultaram na evolução, causando a natureza incapaz de voar do pássaro hoje. Originalmente, os Takai não tinham predadores, mas quando as pessoas chegaram ao seu habitat na Nova Zelândia, eles trouxeram cabras, que comeram a vegetação e arruinaram no meio ambiente, e ratos que comeram os ovos do Takai. As pessoas tentaram se livrar dos ratos, que haviam se tornado o principal predador do Takai, introduzindo doninhas, mas as doninhas apenas comiam mais Takai e também filhotes de Takai. Além disso, os humanos são um dos muitos predadores dos Takai. Takai vive em toda a Nova Zelândia, mas quando os primeiros colonos chegaram, eles queimaram a maior parte da floresta para fazer terras agrícolas. Em 1982, a população havia reduzido ao mínimo de 118 aves. Este rápido declínio ocorreu durante os anos 1940 e 50, quando os veados se estabeleceram em toda a Fordlandia. A pesquisa mostrou que o cervo, mais do que qualquer outra praga, teve um efeito na nutrição das aves contribuindo para a perda de filhotes, e no habitat. Após o controle de cervos nas montanhas Murchison, a espécie se recuperou ligeiramente. Mesmo assim, apenas cerca de 130 pássaros permanecem em Fordlandia. Então é isso aí, amigo amante dos pássaros. Mais uma ave que se encontra em perigo de extinção. No próximo vídeo, falaremos do diamante de Gold, considerada uma das mais belas aves de gaiola do mundo. Então fique atento para não perder a novidade. Curta, compartilha, se inscreva e ative o sininho para receber novidades do canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.